O Alexandre Colim vem pra participar mais uma vez com a gente porque ele tem informações de um palinho que era prata, mas ficou cor magenta, Colim. Ah, ficou bem estragado, viu Rodrigo, por causa de um incêndio nesse veículo na altura do KM352 da comandante do Ribeiro de Barros, a Bauru Marília. Tem um posto bem grandão por ali, Rodrigo, e o veículo, o fogo veio a partir do motor e aí você tá vendo imagens que foram feitas por pessoas que testemunharam essa situação, essa ocorrência, dá uma olhada só na cortina de fumaça ali, bastante alta, fumaça preta. E aí, Rodrigo, que se sabe num primeiro momento, a história é a seguinte, deu perda total ali no palinho, né? E pelo que se sabe, Rodrigo, essa mulher, dona desse carro, ela parou num primeiro momento pra abastecer o veículo e isso acabou, dá uma olhada só, a destruição total, hein, Rodrigo? E aí ela parou pra abastecer e assim que saiu do posto, tem um posto, repito, bem grande aí nessa região, e aí quando ela saiu do posto, ela começou a sentir um cheiro muito forte de combustível que vinha do motor. E aí, Rodrigo, só deu tempo de parar no acostamento e sair do veículo. E imediatamente as chamas se propagaram de maneira bastante rápida, né? E aí você vê o momento em que o veículo é flagrado, muita fumaça preta, né? E aí o veículo ficou todo destruído, boa notícia. A única boa notícia é que ela conseguiu sair ilesa, não teve nenhum ferimento, porém o veículo ficou completamente destruído, Rodrigo. O sistema de alimentação pode ter tido algum tipo de problema, pode também, né? Uma pane, pode, 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 só não podemos nós ser desleixados com a manutenção. Aí tava já cheirando combustível, quando eu abasteci, não é normal, viu, gente? Não é normal, mesmo em Fusca, coloquei lá um cincão de gasolina, rapaz, tô andando no vapor, não é normal. O sistema de tanques de combustível, ele precisa estancar até mesmo os gases.